A CIDADE NO BRASIL Vamos começar mais um voo com rota de pau dos ferros para Mossoró Aqui está bastante quente, 37 graus Chegamos de Natal agora, lá em Natal estava uns 30 graus A gente veio no nível 05, ou seja, lá em cima a gente estava com 10 graus mais ou menos Aqui está bem quente, mas já já vamos decolar Já fiz os testes aqui do motor, já fizemos tudo, então é mais rápido Acompanha aí 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 E aí 6 a.m. and I'm up again I got tired eyes, need a couple blends That's right, in the a.m. that's my only friend No light, just the sun coming up on the horizon I lose track of time, yeah Move fast to climb I move fast to climb Yeah, true passion shines And I'm poor passing time I choose second dimes You lose half the time While I move passing by I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push bias, no I push blame I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn fast and with all the straights I'm Bill Tom, every captain's face I won't stop till I hear him say Oh 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Chegamos em paz E aí 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 E aí